Fala aí Baixaria, tudo bem com você? Ainda no assunto palheta, dicas para você tocar com palheta, tocar com palheta no contrabaixo. Existem vários baixistas que só tocam com palheta, outros baixistas que utilizam a palheta como recurso timbrístico, que tem coisas que você não consegue tocar sem ser com palheta. E nesse vídeo aqui então as dicas com o nosso mestre Andrés Úniga, Andrés Úniga Music. Vamos embora pro vídeo! É isso aí então, dicas com Andrés Úniga sobre palheta. Não esqueça então de deixar o seu like e se inscrever no canal se você já é inscrito. O nosso muito obrigado! Bora pro vídeo! Bom, eu gosto desse lance da possibilidade de times, então eu não acho que nenhuma coisa nem só outra é legal. Maria dos baixistas toca com o dedo e eu toco principalmente com o dedo. Assim como o slap é uma técnica diferente, única, que não dá pra simular de outro jeito, eu acho que a palheta é a mesma coisa. Então quando usar a palheta, principalmente quando você quer o ataque dela, que é bem difícil de... não é questão de força. Você consegue... isso é uma coisa que o pessoal confunde um pouco. O ataque não é força, então eu consigo um ataque tocando leve também com ela. Então não tem nada a ver com o timbre do dedo, né? E tocar forte é outra coisa, né? É outro timbre, né? Então o principal motivo, pra mim pelo menos, e eu acho interessante, é conseguir esse ataque. O ataque da nota, o início da nota e sem perder o restante. Não fica com esse mesmo agudo que tem a palheta. É o mesmo... aí é o mesmo... a partir do momento do ataque, é o mesmo time que a gente tem com o dedo. Sim. Né? Esse time que tá agora. É... então o lance é o ataque. É o início da nota, você vai ter mais presença desse início da nota. E aí outras opções, mesmo abafado, que não se tem tanto esse ataque, mas tem a... Tem o ataque, mas é... Tem uma definição, assim, da nota... Da nota mesmo, eu quero dizer. Da nota que tá sendo tocada, não só do... Né? Do baixo. Que é difícil de alcançar de outra maneira. Eu uso por esses motivos, principalmente, assim. É... tem nada a ver com velocidade, nem... Eu acho que tem muitas coisas mais difíceis de tocar com palheta do que com o dedo, dependendo do que for, né? As coisas do Bob Vega, pelo amor de Deus. Né? Essas coisas que ele faz, cheio de... De swing, de groove, assim. É difícil pra caramba, né? E, bom, eu uso a mesma, né? Porque eu uso uma ou outra música. Mas, assim, é... trasteja mais fácil, eu acho. E não tem a ver com força também, mas eu acho que... Pinta, pelo menos, o som de trastejamento mais fácil com palheta. Tem que tomar cuidado com a força da palheta, porque... E depende da palheta. Tem gente... Eu lembro de gente, assim, ah, palheta pra baixo, né? Uma palheta grossa, assim. Eu, na verdade, uso... Pra ter esse ataque, eu acho que não tem que ter muito... Não ser muito grossa. Eu uso palheta 70mm, por exemplo. Eu acho que pra ter esse ataque, essa definição da... É melhor que não ser tão grossa. Tanto que guitarristas de jazz, assim, normalmente eu uso palhetas grossas pra não ter esse ataque, né? Pra ficar mais aveludado, né? Não, então, no Artista tem uma história engraçada, assim, que eu tava na... Tava na casa de um amigo, tinha um estúdio lá, e... Eles tavam gravando um... Um demo... Uma demo da banda, de covers, assim. Aí eles me chamaram e falaram, Andrés, pode gravar um baixo aqui que não... Não rolou baixista. Daí... Posso, né? Daí... Só chegando lá, eles falaram, ah, no more tears, né? O que que tá errado, né? Aí tocaram pra mim e falei, ah, o cara não tocou com palheta. Então, esse é o lance da palheta, às vezes, né? Quando a gente toca com... Geralmente com os dedos, né? A gente toca com apoio, geralmente, né? Ou se a gente... Automaticamente para a corda acima, se ela estiver ressoando, né? No more tears, como é tocada com palheta, Ela, por uma fração de segundo, soa ao mesmo tempo. Duas cordas. Tá em oitavas. E isso dá uma ressonância diferente. Fica, né? Não, desculpa, não é só pela fração de segundo, né? Ela fica soando, né? Fica... Não, ficaria soando também com o dedo aqui. Mas, no momento que eu... Toco a corda de baixo, vou parar a corda de cima. E ela não vai parar com a palheta, né? Então... É algo bem sutil, mas, pra mim, faz toda a diferença. Além do timbre, né? Aqui, no caso, não é só o timbre. É essa ressonância das cordas soando ao mesmo tempo, né? Outra música que eu acho que não dá pra atingir o mesmo timbre. Sem palheta, é Under Pressure do Queen, né? Usa palm muting, né? E... Pô, se a gente faz palm muting, já abafa um pouco o som. Se tocar com o dedo... Fica super abafado, né? É algo bem difícil de simular, né? É a introdução dela, sabe? Depois fica mais soa. Aí... Não faz tanta diferença, talvez. Até poderia ser com o dedo. Até poderia ser com o dedo, né? O John Deacon é um baixista que eu adoro essas escolhas dele. Ele toca basicamente com o dedo, né? Mas... Uma ou outra música ele faz com palheta, por causa do timbre. Não tem nenhuma dificuldade técnica aqui, né? Não é difícil, não é rápido, nada... O motivo não é esse, né? É timbre, né? É... Um exemplo bacana é do Anthony Jackson, que é outro super baixista. Gravou um bilhão de discos e... Uma ou outra música ele gravou com palheta também. Também tem a música do... The OJ's, né? Que chama For the Love of Money. É... Bem difícil de simular isso também. Tem as abafadas, tem o ataque da palheta. Lembro de gente comentar, pensava que era guitarra, né? Apesar de não ser tão agudo assim, né? Bom, uma coisa da palheta. Ela tem um... É... O mesmo timbre, basicamente, pra baixo e pra cima, né? O equivalente pra gente seria um dedo e outro, né? O Gary Lee usa uma técnica que... Acho que se aproxima bastante da palheta, que é... Usar o mesmo... Usar o mesmo dedo assim, né? Eu não sei fazer... Mas é mais... Além de tocar... Na palheta você não tem o tempo de... De troca de dedo, que às vezes... Dá um micro... Uma micro pausa entre uma lata e outra, às vezes, né? Isso. É difícil... É... Que não haja nada dessa pausa, quando com a palheta ela só tá passando o recorde. Não tem essa pausa. É... Symphony of Destruction do Megadeth, eu acho interessante o jeito que ele compôs o baixo, né? Usando palm muting, às vezes, né? Enfatizando as notas principais, né? Sem o palm muting. Então, nas notas que são as diferentes, do riff, enfatizou não fazendo palm muting. Eu acho bem interessante. Algo assim. O fato de encurtar a nota com palm muting, né? Sem perder o ataque, né? Isso em rock metal é bem-vindo, né? Bom, de estudo de palheta, acho que tem que fazer tudo que a gente faz com o dedo também, né? Escalas, arpejos, né? Pra mão esquerda não vai mudar nada. Pra mão direita vai mudar muito, né? Tem... Eu acho... Eu acho mais difícil fazer muita coisa com palheta do que com o dedo. Arpejo, por exemplo, que tem essa... Né? Que tem... Eu acho mais difícil fazer com palheta. Talvez você não ache, mas eu acho. Então tudo. Escala. Padrões melódicos. Tudo que estudaria de técnica com o dedo, estudar com palheta também. Pra realmente ser um arsenal que você realmente tenha em mãos pra usar quando quiser, né? Se você não estiver acostumado a fazer tudo que você faz com o dedo, chega na hora, provavelmente não vai sair, né? Mais fácil com palhetas, sem dúvida. Principalmente nos dois sentidos, assim. Porque é mais igual, né? É a mesma coisa que tá fazendo o movimento, né? E com o dedo a gente acaba... Ou a gente muda muito, né? Que seria usar o polegar. Usar dedos diferentes pra ir e pra voltar, né? Acho que com palheta é bem mais fácil. Você vem na guitarra, né? Aí é bem vindo, acho, palheta. Obrigado, galera. Valeu, Buzo, pelo convite. Espero que gostem. E... Estudem. Aproveita e dá uma eslepada aí. Apesar do assunto não ser slap palheta, dá uma eslepada aí no like, beleza? Deixe seu comentário aí. Muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau